Preparados meus amigos para aprender a fazer um Red Velvet de uma maneira totalmente diferente? Moçada, esse bolo piscina é sensacional! Eu vou ensinar pra vocês hoje a fazer um bolo Red Velvet um pouquinho mais escurinho. Quem me ensinou essa receita foi um chefe amigo meu que mora lá nos Estados Unidos. Ele sempre me passa as tendências de ir lá. E esse bolo Red Velvet, ele vai um pouquinho a mais de chocolate, mas que deixa ele com a cor mais escurinha, uma cor diferenciada pra falar a verdade. Porém, com a textura e o sabor, que é a mesma coisa daquele Red Velvet... Opa! Red Velvet, esse nome eu vou te falar, é muito chique pra isso, pessoal. Que vai deixar a textura, o sabor, a aparência da massa, a mesma coisa. E feita ainda na forma bailarine, que deixa qualquer bolo sensacional. E vocês não sabem do melhor. Eu vou ensinar pra vocês a fazerem uma cobertura que tava guardada a sete chaves aqui, mas eu vou ensinar de bandeja pra vocês. Mas em troca, você já sabe da nossa parceria, né? Senta o dedo no gostei, porque deu um pouquinho de trabalho pra fazer. Então eu faço, você senta o dedo no like. E se você aí é novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado, meus amigos? Agora chega de falação, bora comigo pra essa receita. Vamos lá, meus amigos, começar a fazer essa receita aqui pelo recheio, barra cobertura, né? Dentro da panela, você pode ver que o fogo ainda está desligado. Nós vamos adicionar os nossos ingredientes básicos pra gente fazer um brigadeiro branco, porém, tem um diferencial nesse brigadeiro aí que vocês não podem perder. Então não tira o olho da tela, hein? Então vamos colocar aqui todo o leite condensado. Agora nós vamos colocar uma caixinha de 200 gramas também de creme de leite, tá? Vamos colocar aqui agora nada mais. Agora sim, nós vamos ligar o fogo, viu pessoal? Vamos colocar mais nada agora não. Ligar o fogo em fogo baixo. E vamos começar a mexer isso aqui até ele começar a engrossar. O ponto que nós pretendemos chegar aqui é aquele ponto de brigadeiro branco, viu? Ponto de brigadeiro. Pronto, meus caros amigos. Podem ver aqui, ó, que já chegou no ponto. Você tem certeza que é fera em fazer um brigadeiro. E sabe daquela técnica de desgrudar o fundo. Olha lá, desgrudou do fundo da panela. Tá na hora de desligar o fogo. Agora vem um dos segredinhos aqui pra poder deixar essa nossa base show de bola. Que é colocar chocolate branco. É isso mesmo, pessoal. Esse chocolate branco vai intensificar ainda mais essa nossa base aqui. E vocês podem ver aqui, ó, que o nosso chocolate tá praticamente quase que tudo derretido. Mas sempre vai haver alguns gruminhos, tá vendo? Isso é normal do chocolate, pessoal. É nessa hora que nós vamos pegar essa nossa cobertura aqui e vamos levar pra um outro recipiente. Que é o nosso liquidificador. Olha aqui, nosso amigão liquidificador. A intenção não é poder triturar os gruminhos do chocolate branco. Porque eles já estão basicamente derretidos. E sim afinar, deixar mais lisinho esse nosso creme pra ele receber a nossa segunda etapa. Combinado? Pronto. Liquidifiquei bem isso aqui. Olha só essa textura. Olha só que coisa mais maravilinda, meus amigos. Agora nós vamos pegar esse creme aqui e levar pra um outro recipiente e vamos levar ele direto pro freezer. Ou então pra geladeira. Se for levar pro freezer, se caso você não tiver com muita paciência de esperar ele gelar na geladeira, leva pro freezer e deixa mais ou menos umas duas horinhas. Se caso você tiver paciência, que é o ideal, leva pra geladeira e deixa lá em torno de 10 a 12 horas. Ou de um dia pro outro. Combinado? Então sim, bora aprender a fazer o nosso bolo enquanto esse negócio aqui gela. Bora lá agora ensinar vocês a fazerem o nosso bolo Round Felt. Nome chique, né moçada? Round Felt. Não, eu falei tudo errado agora. Round Felt. Ah, agora sim. Vamos primeiro começar a misturar os ingredientes mais líquidos. Aqui você pode ver que eu coloquei já o corante. Eu tô usando esse corante aqui, ó. Vermelho Natal. Vou colocar também iogurte natural. Você pode usar até aquele iogurte natural que eu já tenho receita aqui no canal. Se você não viu, clica aqui no card e dá uma olhada. Vamos adicionar a nossa água. Vou acrescentar aqui também o óleo. E pra finalizar isso tudo, Round Felt tem que vir vinagre, né? Aqui eu tô usando vinagre de limão. Mas você pode usar qualquer vinagre desse que seja transparente, tá? Agora nós vamos dar uma boa misturada nisso aqui, ó. Aqui, não sei se dá pra você perceber, dá um tom mais rosado. Então agora nós vamos reservar isso aqui. E vamos pegar a nossa farinha de trigo. Farinha de trigo comum, pessoal. Sem fermento. E vamos incorporar alguns ingredientes secos nele, como o nosso chocolate. Aqui eu tô usando chocolate 50%. E vou usar aqui também bicarbonato de sódio. Nessa receita ela não vai o fermento químico, o fermento em pó. Mas vai o bicarbonato de sódio, que é aquela misturinha de bicarbonato com o nosso vinagre e o iogurte começar um pouco mais ácidos, vai dar uma reação que vai fazer o nosso bolo crescer, viu, pessoal? Agora é só misturar isso tudo aqui. Pronto. Com isso aqui já meio que misturado, você pode ver aqui. Vamos agora, propriamente dito, fazer o nosso bolo. Fazer a montagem da nossa massa do bolo. Dentro de uma travessa bem maior, nós vamos adicionar os nossos ovos. Aqui eu tô usando três ovos, viu, meus amigos? Vamos adicionar também a manteiga em temperatura ambiente, tá? Se você quiser, pode usar a margarina também. Não tem problema não. E vamos colocar o açúcar. E com o auxílio de uma batedeira, que eu vou estar usando a batedeira de mão. Vamos bater isso tudo aqui, até formar um creminho bem lisinho, se o nosso açúcar estiver bem diluído. Agora nós vamos adicionar aqui dentro o nosso líquido, que acabamos de preparar na etapa anterior. Vamos dar uma boa mexida nisso aqui. E é essa hora aqui, pessoal, que você já viu aí o tonzinho tradicional do Round Velvet, né? É esse vermelho aí que eu usei, aquele corante que é vermelho natal. Porém, pra deixar o Round Velvet tradicional, geralmente a gente coloca uma colherzinha de chá de cacau 100%. Pode usar também o chocolate em pote 50% também que dá certo. Só que nessa receita o diferencial é esse. Nós vamos colocar de duas a três colheres. Vai colocar um pouquinho a mais de chocolate. Vai deixar ele com um tom um pouco mais escuro. E ainda assim com aquele fundinho vermelhinho do Round Velvet. Pessoal, isso faz toda a diferença. É muito gostoso desse jeito, pessoal. Dá mais sabor de chocolate. E ainda por cima fica com aquele toque de Round Velvet. Pessoal, pode fazer. Então, chega de falação. Bora pra continuar essa receita. E agora sim, vamos adicionar aos poucos, pra não empelotar, a nossa mistura de farinha de trigo, bicarbonato e chocolate. Vem embora. E olha só que massa mais maravilinda. Olha só, olha essa cor. Olha esse brilho, olha. Pra fazer esse bolo, eu vou usar aquela forma bailarina. Aquela forma do bolo piscina, viu, pessoal? Aqui eu somentei com bastante margarina, tá vendo? Então, vamos jogar a nossa linda massa aqui dentro. Olha só o brilho, olha a cor. Agora vamos levar esse aqui pra açaí em forno pré-aquecido a 180 graus, de 40 a 50 minutos. Qualquer coisa, só fazer o teste do palito. Então, bora lá. Acabei de tirar o nosso recheio lá do nosso freezer. Deixei lá duas horinhas. Mas como eu falei, o importante é você deixar de um dia pro outro. É melhor, né? Olha só, ele tá bem duro, olha. Olha isso aqui, ó. Olha a consistência. É isso mesmo que a gente precisa, ó. É isso mesmo que nós precisamos, tá vendo? A gente vai fazer o processo que é o seguinte, pessoal. Nós vamos transformar esse recheio aqui em uma cobertura. Essa base do recheio em cobertura. E pra isso, com a batedeira, eu vou utilizar esse utensílio aqui, ó. Se chama raquete. Se você não tiver uma batedeira que tenha esse utensílio, não tem problema. Pode fazer com o que tiver aí na batedeira, não tem problema. Mas esse utensílio aqui, a raquete, ele vai misturar de uma forma mais homogênea. De uma forma melhor pra poder transformar essa nossa cobertura. E, aliás, esse nosso recheio em cobertura. Agora nós vamos começar a bater isso aqui. Vocês puderam ver aí que eu bati em velocidade média. Olha só. Tá transformando o nosso recheio. Agora, todo bom Red Velvet tem que ter cream cheese, né? Então nós vamos acrescentar um pote. Tô usando aqui um pote de 300 gramas. Nós vamos bater novamente em velocidade média pra baixa. E olha só a textura dessa nossa cobertura. Que coisa mais linda, olha. Olha isso aqui. Olha. Olha isso aqui. Olha. Simbora agora colocar essa belezura em cima do nosso Red Velvet. Vocês estão curtindo a receita até aqui, né? Vocês estão vendo que cobertura topzera que tá saindo. Mas antes de continuar essa receitola, eu queria mandar um abraço. Pra falar a verdade, um abraço, um cheiro, um beijo. Como dizem várias terras aí. Pros inscritos que sempre tá aqui, sempre tá comentando. Queria mandar um abraço especial pro Evásio Bezerra, lá de Juazeiro do Norte. Olha, é longe e ele segue que sempre tá comentando os nossos vídeos. E também a Elisabeth Rosa de Taberaí, Goiás. Olha, um abração pra vocês. Muito obrigado por seguir, tá sempre comentando. E vocês, se quiser que eu mande um abraço pra você, tá esperando o quê? Deixa aqui embaixo o seu nome e da onde você mora que eu vou falar com todo prazer. Vou mandar um abraço com todo prazer pra você. Combinado? Pra continuar essa receitola, já sabe do nosso combinado, né? Senta o dedo no gostei. Se você é novo no canal, primeira vez aqui, já se inscreva e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Agora sim, bora pro restante da receita. Vamos tirar um pouquinho do topo desse bolo aqui, ó. Pra gente fazer um acabamento no nosso bolo piscina. Só esse topinho que fica estufado aqui, tá vendo? Pronto, com o topinho do nosso bolo já retirado, tá vendo? Agora sim, vamos começar a desenformar. Olha esse bolo, pessoal. Olha só. Agora é só pegar a nossa deliciosa cobertura. Olha isso aqui, pessoal. Olha essa cobertura, que coisa mais linda, ó. Olha isso. Vamos jogar aqui pra formar aquela nossa famosa piscininha. Olha isso, pessoal. Agora eu vou fazer pra vocês aqui uma decoração bem simples, mas vai ficar bem bonito aqui nesse bolo, viu, pessoal? Só pegar morangos e vamos colocar dessa forma. Pegue morangos partido ao meio e sem o palinho da flor e coloque desse jeito. Sabe aquele topinho do bolo que nós tiramos? Então, eu ativo ele um pouquinho, tá vendo? E levei ele pro forno. Ele secou e virou uma espécie de farelo. Tá vendo aqui? E com esse farelinho a gente vai jogando aqui, ó, na beiradinha do nosso bolo. Curtiram a receita? Se curtiram, não esqueça, hein? É muito importante. Senta o dedo no gostei, hein? Deu muito trabalho pra poder trazer essa receita aqui pra você. Nada melhor que a gente fazer uma troca. Dê o seu like que eu trago mais receitas como essa aqui no canal. E se você aí é novo, quer um tipo de paraquedas e é a primeira vez que tá vendo um vídeo aqui no canal, então se inscreva e não esqueça de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fechou? Combinado? Até o próximo vídeo. Fui! Fui!